Fala galera, você que adquiriu ou pretende adquirir o circuito ativo da Dioliveira Para dar um upgrade no seu baixo, agora eu vou te mostrar como é rápido e fácil a instalação Esta é a placa que é utilizada em todos os modelos da Dioliveira Rainbow KF, Mirage, Dream KF A única diferença entre eles é a forma que é colocada os potenciômetros No caso do Rainbow KF, que é esse modelo que nós estamos aqui Ele tem dois volumes, grave, média e agudo e duas chaves Então, se o seu instrumento possui os cinco furos E tem espaço para você fazer as duas chaves, você pode usar dessa maneira Com cinco potenciômetros e duas chaves, que é a maneira padrão que eu envio Porém, se o seu instrumento não tem espaço para essa quantidade de furos Nós temos a opção de colocar um potenciômetro concêntrico Que nós substituímos por dois potenciômetros simples A gente pode fazer a substituição E aí, seu baixo vai ter três potenciômetros simples e um concêntrico Da forma que nós enviamos o circuito, fica bem simples a instalação Pois nós enviamos ele com todos os potenciômetros ligados já E também as minichaves Para facilitar para vocês, vocês podem fazer o seguinte Esses potenciômetros, que possuem quatro fios Que são esses três conectores Você pode desconectar eles da placa Todos os três, certo? E aí você vai colocar cada um em um lugar no seu instrumento Aqui vai ser o grave, médio e agudo Como os potenciômetros possuem os mesmos valores Que é o B sem K Vocês não precisam separar quem é grave, médio e agudo Só na hora de conectar na placa Beleza? Na hora de conectar de volta os potenciômetros aqui na placa O grave é o da ponta Aqui, ó Você está com os pinos para cima A ordem é grave, médio e agudo Em relação às duas minichaves A de ativo e passivo É essa que tem dois fios Que são os fios que a gente vai ligar no jack Daqui a pouquinho eu vou estar explicando para vocês Como é feita a ligação E a outra, que possui quatro fios É a chave de Tony Shape Aquela chave que dá um reforço a mais no grave do seu baixo Após desconectarmos aqueles três potenciômetros Que eram os das frequências Ficam apenas dois Que são os dois potenciômetros de volume Como vocês podem ver Aqui no meio Já existe uma solda Certo? Que é onde você vai ligar O captador O positivo do captador Certo? Nos dois Então, um potenciômetro Você vai ligar o captador do braço No outro potenciômetro Você vai ligar o captador da ponte Lembrando que O positivo é aqui no meio E o terra do captador É na carcaça do potenciômetro Feito isso Restarão cinco fios Que você vai ligar no jack Jack esse Que precisa ser estéreo Então, se seu baixo já é um baixo ativo Seu jack já é estéreo Se seu baixo é um baixo passivo Você vai precisar estar adquirindo um jack desse Certo? Que é um jack que possui três pinos Um positivo e dois terra Certo? Então, vamos lá Os cinco fios que sobraram estão aqui Dois estão na mini chave de ativo e passivo E três vem aqui desse conector Que possui cinco fios Certo? Esses dois aqui da chave É o positivo e o negativo O positivo você vai ligar aqui E o negativo você vai ligar nesse pino de baixo Certo? Esse outro fio Terra aqui Que sai da lateral dos fios Que vai pra bateria Você precisa ligar ele nessa outra lateral do jack E é de extrema importância Que ele fique ligado só Se você liga um outro terra com ele Seu baixo vai ficar consumindo bateria Mesmo que o cabo não esteja conectado Então, recapitulando O jack possui três pernas E os três fios que você vai precisar ligar nele São os dois fios que saem da chave E mais esse fio aqui Que sai ao lado dos dois fios que vai pra bateria Certo? Ligado isso aqui no jack Você vai pegar os dois fios da bateria E aqui é muito simples O vermelho você vai ligar com o vermelho da bateria E o preto você vai ligar com o preto da bateria Feito isso Você vai conectar Os potenciômetros de grave, médio e agudo E aí É só conferir a qualidade Do seu baixo com o circuito ativo Tá de oliveira Bom pessoal Se após essas explicações Vocês ficarem com alguma dúvida sobre a instalação Podem entrar em contato conosco através do WhatsApp Que será uma honra poder ajudá-lo E você que ainda não adquiriu o circuito de oliveira Entre em contato conosco Que te passaremos mais informações E será um prazer contribuir para melhorar ainda mais o som do seu instrumento Um grande abraço a todos Obrigado por assistir Tchau Obrigado Tchau 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 Obrigado.